Eu sou teu ajudador, e pra dizer pra você, não temas, eu vou te ajudar, vou ajudar a tua família, vou ajudar a tua casa, por causa de você, por causa do seu coração. Espíritos santos de ofensivo, toca de uma forma especial e poderosa, assim, nesta vida de mim, toca de uma forma poderosa na família dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca de uma forma, toca de uma forma, percebe a forma, abençoa o Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua família, percebe a forma, em nome de Jesus, creia, Ele é o teu ajudador, Ele vai te ajudar, Ele vai ajudar a tua família. Aleluia!